Essa música é doce que vem como se fosse De repente me leva a Paris Pela mão da lembrança eu me sinto criança E essa dança me faz tão feliz Ser criança pra sempre é um bom Ser criança é querer no amanhã É girar pela vez, subir pro começo O alegre refrão no canto Vai começar a brincadeira De qualquer maneira, mesmo que não queira Você vai dançar, é só fazer o que eu faço No mesmo passo a passo Vamos dar graça Pernas para o ar La-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la... Essa música doce que vem como se fosse De repente me leva a Paris Pela mão da lembrança eu me sinto criança E essa dança me faz tão feliz Ser criança pra sempre é um som Ser criança é crer no amanhã É virar pelo abenço, suspir pro começo O alegre retorno canta Vai começar a brincadeira De qualquer maneira Mesmo que não queira Você vai dançar, é só fazer o que eu faço No mesmo compasso Vamos dar um braço É virar pelo abenço, não queira La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...